Nossa equipe de reportagem trafegava pela avenida Dom Vicente Zico, Antiga Arterial 18 e Anandeua, quando se deparou com uma situação. Policiais militares, com a ajuda de um motociclista, tentavam conter uma mulher grávida de aproximadamente 7 meses. Toda a fúria da mulher, identificada como Ivanilza Ferreira, de 22 anos, aconteceu porque ela resistiu à voz de prisão. Segundo a polícia, a mulher tentou agredir os PMs com esta barra de ferro. A senhora queria agredir as pessoas com essa barra de ferro? Olha, eu não queria agredir nada nessa porra não! Agora eles vão entrando, invadindo, querendo soldar ali! Polícia tentando conter a moça que ela está... Aí o policial estava acuado, né? E essa senhora aí estava com barro de ferro, querendo atacar o policial. E eu tive que agarrar ela por trás, para não machucar o policial, né? Foi aí que nós contemos ela e o algemão e colocamos dentro da viatura. Nossa equipe foi agredida. Pô, eu não disse, tira essa p*** da minha cara! É p***! Os familiares informaram que Ivanilza é usuária de drogas há 10 anos. A confusão teria começado quando a mulher, grávida de 7 meses, queria consumir drogas junto com um amigo, perto da casa de um parente. Essa mulher, ela está completamente dependente e precisa, urgente, de uma clínica de reabilitação. E aí, o que é isso aí? E aí, o que é isso aí?